O que é o Kihon? 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 O Kihon? Olá! Seja bem vindo ao canal O Setsen Wilson Farias No vídeo de hoje Nós vamos abordar o Kihon Do mestre Katsuya Miyahe E verdade Esse Kihon não foi criado Pelo mestre Miyahe Mas ele foi implementado Ele é praticado No Hongkojo Shibokan No Japão, Yokinau Então esse Kihon é praticado lá Em suplemento, em adição Ao Kihon do mestre Shoshin Chibana Aqui já temos um vídeo Sobre esse assunto Vou deixar no final do vídeo O link para poder assistir Então lá tem o Kihon de Shibana Que era praticado já No Tojô Com o Sensei Miyaheira Sempre antes de fazer os Kabas E esse que nós vamos fazer hoje É uma adição Foi provocado Uma suplementação Para aquele Kihon Então são 3 movimentos Do Kihon do Sensei Miyaheira Esse Kihon Ele tem como fundamento Básico Posição de saída Com o Gatapinhão Ratidade Sai movimentação para o Kihashi Soto Uki Tá? Então são 3 movimentos Que vão partir disso E após a defesa Soto Pois Uki A diferença A diferença entre o primeiro, o segundo e o terceiro Movimentos É a somatória de mais um exercício Entre os já praticados Então por exemplo O primeiro foi a defesa E o ataque O segundo vai ter um movimento no meio É a defesa Um chute E um ataque de mão E o terceiro e último movimento de sequência É a defesa Um soco duplo Um Nidansuki Então Oigiri Oizuki Ok? A movimentação Ela vai ter um trajeto Que nós chamamos Que parece a letra H Ou a letra I Sai para o lado esquerdo Lado direito Avança frontalmente Para um lado Para o outro Retorna E fecha A base inicial A letra H Ok? Então se assemelha Ao trajeto Praticado no Gatapinhão Então esse Kihashi Foi criado Para treinamento Como educativo Para a movimentação Pinhão Tá? Vai servir para ajudar No aprendizado Ou no aprimoramento Da técnica Do Katar Pinhão Ok? Vamos aos movimentos Na Tchau, tchau. 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 Tchau.